E galera, bem-vindo aí pra mais um vídeo aqui no canal, tá? Hoje eu vou passar pra vocês exercício com tesouras, tá? É... pra pulir 100% o talpete, não ter dificuldade na hora da tosa, tudo bem? Eu aconselho vocês a pegar tesouras que não, pra esse exercício, que não tenha esse anel bem largo, tá? Porque a maioria do erro da galera é o quê? Pega o dedão, passa, e coloca no segundo dedo, né, que é o médio, e fica com o dedão passando. Aí não tem espaçamento, não tem elasticidade pra poder abrir e fechar. Então esse jeito que o dedo passa muito pra dentro, tá errado, tá? Porque o certo é o quê? Vamos fazer o quê? Com a tesoura, vou fazer com a tesoura agora aqui, esse anel aqui, onde põe o dedo, na tesoura, é menor que esses aqui, tá? Pra que o dedo não corra, o risco de passar e ficar lá pro fundo, passar demais. Primeira dica, vamos lá, ó, midinho, base, por isso que já vem com a base, tá? Gostou base, anelar, anel, anelar, ó, midinho, anelar, e base, base, o médio, indicador, base também, ó. Pode ver que a barriga do dedo não passa muito, só encosta aqui, ó, na frente, tá bom, ó? E as outras bases dos dedos ficam segurando a que não vai fazer o corte, vai receber só a pancada. Olha só, não tem o parafuso, o indicador, a regulagem da tesoura, então, o indicador vir pra trás com o médio, anelar dentro do espaçamento do anel, né, da tesoura aqui, e o midinho aqui no cabo. Porque é como se fosse um rachi, precisa de um fazer apoio e o outro, sim, trabalhar. E o único dedo que vocês vão trabalhar é o polegar, gente. Não é abrir e fechando, se matando com as duas lâminas, tá? A única lâmina que faz o corte é a lâmina do polegar. Então, se o dedão estiver passando muito pra dentro, não vai conseguir fazer um polimento ou uma tosa 100% na tesoura, tá bom? Assim, vai ficar como aqueles furos, aqueles buracos e depois tem que corrigir que a tesoura é semi-dentada. É só a barriguinha do dedo, tá vendo a dobrinha aqui do dedo? Nunca passar dessa dobra pra dentro, sim, só essa barriguinha aqui do dedo, ó. Então, ó, vamos lá, ó, midinho na base, aqui na ponta, anelar no anel aqui dentro, que é o cabo da tesoura, o médio mais acima e o indicador na linha da regulagem da tesoura, que é o parafuso, tá? Fino, ó, espaçamento, pra ficar esse furo aqui no meio, tá? Porque aqui que vocês vão ter elasticidade, ó, pra poder abrir, ó, fazer aquele corte bem longo, ó, tá? E pode ver, ó, a base fica parada, a do polegar fica trabalhando, ó, pode ver, ó, não é a do ardomina trabalhando, abrindo e fechando, não, é só a do polegar, tudo bem? E nunca sempre o anelar dentro do anel aqui, tá? Dentro do anel da tesoura aqui, tudo bem? Não uso médio, não uso indicador, que eu vejo de trabalhando de forma errada e depois fala que não consegue ter um bom pulimento, tá? Então, só o início das barriguinhas dos dedos, tudo bem? Vamos pro exercício? Primeiro exercício, eu aconselho vocês a pegar a tesoura aqui mais velhinha, porque se cair no chão, algo do tipo, não perde o corte, tudo bem? Olha só, primeiro exercício, com a base da tesoura parada, vai trabalhar com a ponta da tesoura pra cima e só o polegar, ó, fazendo isso. Nessa posição pra lá, usando as pontinhas. Imagina que você tá usando um cachorro e tá com a ponta da tesoura pra cima, ó. Na lateral dele, ó. O outro, da mesma posição, lado esquerdo. Do jeito que tá aqui, a mão só vai dobrar aqui, ó. Vai abaixar e vai dobrar. Por isso que eu falo, gente, é... Pega a tesoura velhinha pra você estrenar, ou põe um pano embaixo, algo do tipo, faz na altura da mesa, assim, baixinho. Porque se cair nos dedos, não vai quebrar tua tesoura ou perder a afiação, tá? Empenar, sei lá, algo do tipo. Lado esquerdo, mesma coisa, ó. Polegar trabalhando. Certo? Agora, do jeito que tá pro lado esquerdo, você vai virar o braço pro lado direito. As posições que ele trabalha no cachorro. Polegar, base parada. Fica as pontinhas do dedo só, segurando a base. E a pontinha do polegar no início aqui do anel da tesoura, tá, ó. Do lado direito agora trabalhando. Do jeito que vem essa posição, agora vocês vão virar com a ponta da tesoura pra baixo, nessa posição mesmo, com o braço. Imagina que tem hora que vocês vão estar nessa posição causando o cachorro, o pé, ó. Então treina. Mas, ó, você não precisa trabalhar posturado assim. Se for trabalhar assim com o corpo mais abaixado, dá espaçamento das pernas e costas mais retas, tá? Pra você não ficar com dor nas costas. Também conta muito isso, ó, você tá causando pra não sentir dor no final da tarde. Finalzinho do expediente, tá? Ó. Pontinha do dedo, ó. Só polegar, tá? Abre e fecha. Abre e fecha. Certo? Ó. Primeiro exercício, pra cima. Segundo, lado esquerdo. Direito. Posição direita. E pra baixo, a ponta da tesoura. As quatro angulações que você vai trabalhar no pé de tosando ele. Uma hora vai estar tosando aqui a parte da coxinha dele. Uma hora vai estar tosando o corpo dele. Uma hora o peitoral. Uma hora aqui embaixo da barriga, entendeu? Então simula muito. Pra cima, esquerda, direita, pra baixo. Tá bom? E sempre trabalhando. Com a tesoura abrindo e fechando. Treina isso aí uns 10 minutinhos, tá? Pro dia. Ou até mais, se você tiver tempo, que vocês vão ficar ninja. Não ficar duas, ó. Uma base parada e só o polegar trabalhando, ó. No início vai ficar meio dando uns trancos mesmo. Normal. Aí depois vocês vão aumentando a velocidade, ó. Tá? Aí vai treinando. Tudo bem? Perfeito? Aí eu vou... Ah, mas eu não tenho onde treinar. Tem um exercício bem bacana aqui na mesa, ó. Que eu vou passar pra vocês. Normalmente a mesa de vocês tem uma girafa, não tem? Treina do lado da girafa, ó. Vem cá. Tipo aqui a quina da mesa, certo? Na lateral da mesa. Ó. Ponta da tesoura pra baixo. Ó. Só o polegar na lateral. Não encosta na mesa, tá? Na quina da mesa não encosta. E sim tentando ter controle de um dedinho da mesa. Pra encostar na mesa. Ó. Um dedinho. Tá? Ponta da tesoura pra baixo. Início do polegar no anel da tesoura aqui, ó. Bem no começo. E base segurando firme. Por isso que eu falo, gente. Põe na tesoura a mais velhinha pra vocês treinar, tá? Nunca pode o dedão passar com tudo pra dentro aqui, tá, gente? Mais uma vez. E as pontas dos dedos, ó. Bem suave. Só as pontinhas dos dedos segurando a primeira base. Ó. Aí vocês vão pegar o canto da mesa e vão treinando aqui, ó. Batidas bem rápidas. Depois que vocês treinaram os exercícios lá que eu passei, tá? E passamento lento, tá? É assim que simula, não perde. Ó. Gente, aí eu que elaboro tudo isso pra simplificar pra vocês, tá? Certo? A ponta da tesoura pra baixo. Depois vocês treinam aqui, ó. A ponta da tesoura pra cima, ó. Tá bom? Aí agora acabou esse exercício. Você treinou bastante também. Vem pra girafa. A girafa é simples, ó. Vocês vão pegar aqui, ó. Ó. Só o polegar trabalhando, ó. Sem encostar na girafa, tá? Ó. Um dedinho também, ó. E vem. Cada vez que vocês vão aumentando aqui a tesoura. Velocidade. E nada de andar rápido. Devagar e metendo o controle pra não bater a tesoura, tá? Se tiver batendo na girafa é que você tá fazendo buraco na pelagem do pet ainda, tá bom? Tenta ter o controle. Chegou aí embaixo? Sobe. Ó. Certo? Já foi mais exercício. Sempre nessa posição. Treina de novo. Mais 10 minutinhos, 15 minutinhos. Quanto mais vocês treinar, mais vocês vão ficar ninja na hora de pulir, tá bom? Aí tem um agora pra tirar a prova real. O último agora pra encerrar. Vocês vão pôr o peito aqui, ó. Quando você já tiver equilibrado bastante, já treinou. Pô, agora eu já consigo. Já pule legal. Ah, já treinei muito. Gente, eu falo treinar não é só um dia, não. Isso aqui é porra da vida. Todo dia. Sempre quando tem um tempinho, vai lá e treina, tá bom? Aí você vem e põe o pente aqui no braço. Mais um exercício, ó. 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 Sem derrubar o pente, ó. Tá vendo, ó. Porque você tem que treinar pulimento na pele. Quando você já tá com exercício 100% já. E não tá derrubando o pente, ó. Só a pontinha dos dedos, ó. Ó, só o polecar trabalhando e a base parada. Cara, você pode pegar o cachorro até em movimento que você vai fazer um ótimo pulimento, tá bom? Se quiser também treinar com o pente, treinar lado esquerdo, o primeiro exercício com o pente em cima, pode treinar também. Tipo, pra cima. Pro lado esquerdo. Pro direito, tá? E vai ter nessa coordenação. Então, chama memória muscular. Então, até seus dedos entender que você tá acostumado a fazer isso, uma rotina pesada, vai ter que fazer os exercícios sim, tá? Treinou, educou seus dedos, já era. Pode pulir. Isso aqui, galera. Uma videoaula aí pra vocês aí, meus seguidores. Do grupo também, tá? Vai direto pro meu grupo do WhatsApp. Entra lá, galera. Lembrando que tem uma rifa também que tá rolando. Tá um kit de bantosa maravilhoso aí pra vocês, com vários itens, tá? Só clicar no link da rifa, vocês vão estar me ajudando muito também, comprando cada dezena. E vocês vão também tá ganhando um kit onde vai poder exufruir de vários materiais. Tudo bem? E o próximo kit vai ser bem legal. Vou tentar lançar um secador. Um soprador. Ou um secador em uma mesa. Algo do tipo, tá? Mas eu preciso vender primeiro essa rifa. Tudo bem? E espero que quem ganhe sempre é meus seguidores, tá bom? Porque aí eu sinto que eu tô passando algo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do exercício. Treinem bastante, tudo bem? Valeu, quem não entendeu, deixa aqui embaixo nos comentários. Quando eu tiver um tempinho, eu respondo vocês. E pra quem quer entrar nessa área, é o seu curso de bantosa do básico ao nível avançado. São seis módulos, com mais de trinta videoaulas. Desde que você pega o cachorro da mão do tuto, a treme do bote-retrinho. Tem tudo isso. Exercícios com máquina, tesoura. É muitos videoaulas pra vocês. O básico é o nível avançado. É uma escolinha mesmo. Passo a passo. Valeu? Até a próxima!